Música Fundo Social realiza a campanha do Agasalho 2012 A coleta em toda cidade será no dia 5 de maio, um sábado a partir das 8 horas Aqueça o coração de quem precisa, colabore doando roupas, agasalhos e cobertores Entregue sua doação somente aos voluntários identificados com o crachá do Fundo Social Campanha do Agasalho 2012, coleta no dia 5 de maio, Prefeitura de Matão, um governo para todos O Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade Plantão policial desta quarta-feira, muito calmo, mas tivemos uma ocorrência de tráfico de drogas Mais uma vez pelo Jardim Paraíso e mais uma vez na Praça Antônio Ferreira Conhecida já dos meios policiais pelo alto índice de tráfico de drogas Nesta ocorrência, por volta das 9 e meia da noite, o que aconteceu foi que a polícia identificou lá um ato infracional Por denúncia anônima, foi até o local e verificou que dois menores, um garoto de 17 anos e uma menina de 16 anos Estavam traficando no local, aliás, eles fizeram uma abordagem de ambos na praça E conseguiram encontrar com eles pelo menos 20 pinos de cocaína e além disso umas 37 reais e 50 centavos em dinheiro Foram conduzidos ao plantão policial, a droga foi apreendida e os menores liberados No mais, plantão policial com poucas ocorrências Somente um furto registrado ontem pela TV Process Um furto em estabelecimento comercial da cidade E além disso, dois acidentes de trânsito Um com vítima e o outro sem vítima Alexandre Pompeu, para o Boletim Informativo do Jornal Process Um com vítima e o outro sem vítima